Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos começar, então, a abertura oficial do LACNIC 39. Para isso, eu tenho a honra de apresentar Alejandro Guzman, presidente da diretoria do LACNIC, e o senhor Maurício Leal, secretário de Pesquisa, Inovação e Educação Superior do Estado de Yucatán, que está aqui conosco esta manhã. A seguir, passarei a palavra a Alejandro, para que possa, então, começar. Alejandro. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui novamente com todos vocês para ter uma reunião a mais com o LACNIC, LACNIC 39. Antes de começar, gostaria de cumprimentar as autoridades que estão aqui, secretários de Pesquisa, Inovação e Desenvolvimento Superior aqui de Yucatán, Maurício Leal, os companheiros, colegas do LACNIC, da diretoria, especialmente a Maia Keik, que vão estar em recuperação, e esperamos que possam estar conosco em breve. E também a todos os amigos e amigas presentes aqui, e com quem compartilhamos esses espaços de colaboração. Uma bem-vinda e um... Boa, bem, sejam bem-vindos também todos aqueles que estejam se conectando remotamente, já que o nosso evento é híbrido. Temos, então, o evento presente, presencial, e também temos a conexão remota. Há mais de 20 anos, LACNIC vem promovendo e fazendo, realizando esses eventos itinerantes, e são feitos em diferentes países da América Latina e do Caribe. Até agora, fizemos eventos em 24 cidades e 17 países diferentes da região. E por que fazemos isso? Por que vamos a tantos lugares da região? Porque essas reuniões têm, ou dão a oportunidade de networking entre diferentes empresas, organizações. Também temos espaços para que haja capacitação e as pessoas que trabalharam no dia a dia, da internet, em diferentes aspectos, na governança, na parte técnica, em operações e outros mais, para que essas pessoas tenham a possibilidade de aprender coisas novas, coisas importantes para o desenvolvimento da internet na região. E para dar oportunidade de colaboração conjunta para continuar construindo a internet na região. Por isso, estamos aqui em Mérida, no México, no nosso quarto evento nesse país. Já estivemos quatro vezes no México, em Cancún, na cidade do México, e agora estamos aqui no estado de Yucatá. Estamos contentes de ter voltado para este país tão lindo, tão diverso, em termos culturais, gastronômicos, nas suas paisagens. Eu tive a oportunidade de estar quase em todos os lugares desse país. Estamos muito contentes de estar aqui. Yucatá tem uma grande variedade, uma história fantástica. Lindas praias, cenotes, os parques naturais, arqueológicos. E temos uma das sete maravilhas do mundo, então é um privilégio estar aqui. Estes eventos, há 20 anos, há 20 anos não eram o mesmo que os eventos que temos hoje. No LACNIC 3, que foi realizado em 2002, na cidade do México, teve 90 pessoas. Agora, vamos comparar com o evento de hoje. Se olharmos em volta, vamos ver quantas pessoas estão presentes nesse evento. Neste evento, tínhamos 1.400 pessoas inscritas. Para números de hoje de manhã, chegamos a 675. Tinham se registrado, dos mais dos 800 presenciais, além dos que estão participando remotamente. É um dos maiores eventos que já tivemos até agora. Isso mostra o grande interesse da comunidade de continuar colaborando, aprendendo, construindo juntos. A internet na região. Bom, uma das coisas... Vou contar a vocês coisas que vamos compartilhar esta semana, para que aproveitemos ao máximo aquilo que vamos ter. Bom, ontem já tivemos o LAC Peering Forum, que teve um sucesso tremendo. Uma grande participação nos painéis, nas palestras. A possibilidade de conversar, trocar ideias, fazer negócios, acordos de peering. Foi ótimo. Também temos o Drive Conference and Training. Temos o Fórum Público de Políticas, que é um espaço no qual queremos colaborar para ter certeza de que as políticas estejam de acordo com os interesses e atualidade dos membros da comunidade. Assembleia de membros da organização do LACNIC. Aqueles que são membros, queremos que participem, se registrem para estar lá nos eventos, para saber como estamos trabalhando os diferentes aspectos. E garantir que vocês estejam comunicados, que possam participar das decisões tomadas sobre o LACNIC. Temos o Fórum Técnico do LACNIC, eventos sociais, os intervalos para café, que também não são menos importantes, porque são momentos de interação, de muita conversa, relaxada, descontraída. Podemos conversar com pessoas sobre certos projetos ou negócios. Então, aproveitamos também esses espaços. Também temos os tutoriais, que são uma oportunidade para continuar aprendendo. Na sexta de manhã, teremos a reunião do LACNIC, o Fórum de Operadores da América Latina e do Caribe. E se vocês observaram, algo que não fez parte normal dos eventos do LACNIC, foi a feira comercial que estamos tendo. Começou há pouco, está crescendo, temos mais de 15 instantes de patrocinadores, cujo objetivo é aproximar os diferentes operadores, as diferentes organizações, a provedores de equipamentos e serviços para uma maior interação e uma interação mais direta. do LACNIC e da diretoria e do staff. Depois, estamos muito contentes de estar reunidos em toda essa comunidade, depois de tanto tempo sem podermos nos reunir. Já voltamos, já tivemos várias reuniões seguidas, queremos continuar crescendo. Isso é uma amostra de que esses espaços são necessários, importantes e que há muito a fazer remotamente. as outras, quando estamos presentes, estamos cara a cara, funcionam melhor ainda. Queremos aproveitar essa oportunidade. Como organização, queremos reforçar o compromisso de dar a toda a comunidade serviços de qualidade, satisfazer as necessidades da comunidade, os nossos membros em especial, e garantir que LACNIC esteja aqui no longo prazo, para que a comunidade continue recebendo aquilo que vem recebendo já há muito tempo. Finalmente, agradecer, quero agradecer ao governo de Yucatán por serem anfitrião local deste evento. Foi realmente um evento excelente, aproveitamos muito o que temos até agora e o que falta ainda. Temos mais de 23 patrocinadores que nos apoiaram neste encontro. Aos participantes também quero agradecer, basicamente é para eles que fazemos tudo isso. Obrigada pelo seu apoio. E um agradecimento especial ao staff do LACNIC, encarregado das reuniões. Sabemos que isso envolve muito trabalho, vocês passam horas e horas trabalhando para que tudo funcione bem. E nós podemos ver o resultado, o excelente resultado que vocês têm. Finalmente, um convite para todos, para que continuemos construindo a internet na nossa região. Aproveitamos essa oportunidade de colaboração e durante toda a semana, tomara que possamos nos ver e continuar construindo a internet na América Latina e no Caribe. Muito obrigada, Alejandro. Agora vou convidar o senhor Maurício. Câmara Leal. Muito bem, bom dia a todos e a todas. Antes de mais nada, sejam bem-vindos. Em nome do governador Maurício Vila, sejam todos muito bem-vindos a este congresso. Nós, em Yucatán, estamos muito contentes de poder hospedar vocês, fazer parte deste congresso e deste importante encontro. E, sobretudo, fazer parte da importância da internet no mundo globalizado. Doas boas-vindas a Alejandro, a todas as autoridades do LACNIC, claro que a todos os setores, diretoras, reitores, reitoras que estão aqui conosco, setor empresarial, academia. Aqui estamos reunidos, experimentando avanços significativos, que, devido à pandemia, fomos obrigados a conseguir uma melhor conectividade, mais desenvolvimento tecnológico e aproveitar as ferramentas digitais melhor. Das mãos do governador Vila, a ciência e, sobretudo, a inovação é uma parte importantíssima dessas políticas públicas. E, para comprová-lo, temos vários exemplos que impulsionamos com a nossa secretaria. Muitos de vocês saberão que somos o primeiro Estado que tem uma engenharia em cibersegurança, mas também com uma especialidade, especialização em cibersegurança. Isso não é moda, uma moda recente. Nós vivimos trabalhando já há dois anos na secretaria com especialistas, junto, por exemplo, com a empresa Accenture, que nos forneceu muito do seu know-how e de empresas como vocês. O que as pessoas precisam, o que os jovens devem aprender, o que a sociedade precisa para que, depois, esses jovens tenham esses conhecimentos quando terminem a carreira, os conhecimentos que são exigidos pelo setor. Essas carreiras de cibersegurança não existiam na oferta. Somos o primeiro Estado que, em universidades públicas, oferecemos essas carreiras. Claro que vocês devem ter ouvido do mestre Paulo no painel, que nós seremos sede do Congresso Mais Importante de Ciências e Tecnologia e de Inovação do Sudeste Americano, chamado Yucatán I-6, será realizado de 26 de setembro a 29 de setembro. Por que é importante esse congresso? Se há congressos toda hora, em toda parte? Porque no Sudeste Mexicano nunca houve esta oportunidade. Se você queria um congresso desse tamanho, com essas capacidades, você tinha que ir para Guadalajara, Cidade do México ou Monterrey. No ano passado, esperávamos uma participação de 5 mil pessoas. No final, tivemos 11 mil registros e mais de 10 mil participantes. Por isso que daqui nós já estendemos esse convite a vocês para que, de 26 a 29 de setembro, possam nos acompanhar no Congresso de Yucatán I-6. Comento a vocês também, junto com o Secretário da Tecnologia de Informação do Governo de Estado, que estamos lançando e conseguindo a estratégia de Yucatán Digital. O que é isso? Dotar todas as escolas e universidades públicas do Estado de uma boa internet. A verdade é que os números lançados mostram que, antes de terminar esta administração, todas as escolas e universidades públicas do Estado de Yucatán terão internet, uma internet decente ou uma internet ideal. Outros programas que vimos promovendo, por instrução do governador Maurício Vila, é a redução da brecha da lacuna de gênero. Que lacuna de gênero? Bom, não é segredo que nas carreiras STEM, as engenharias, as percentagens de homens e mulheres, está mais ou menos entre 80% e 20%, ou seja, 80% de homens e 20% de mulheres. Então, o governo decidiu que temos que privilegiar, impulsionar a participação das mulheres nessas carreiras. Por isso que, do governo de Estado, lançamos as bolsas de estudo STEM para mulheres. Ou seja, todas as mulheres que escolham uma carreira STEM no Estado de Yucatán, nas nossas universidades, ou seja, nas públicas, não precisam pagar nada, não pagam inscrição, não pagam nada. É um incentivo mais para que essa lacuna, quando termine esse período, nós esperemos que passe de 80% a 20% para 60% a 40%. Também estivemos em coordenação com as empresas para desenvolver um modelo acadêmico. Academia, perdão. Esse modelo trata da imersão das empresas com universidades, com as universidades. Ou seja, não quer dizer, ou seja, não é uma questão de aprender sobre licenças de software ou que preencham vagas nesse campo. Mas as empresas devem estar presentes nesse campo para aprender as competências que as empresas precisam e querem para compartilhar conhecimentos de licenças de software, plataformas, etc. Para, no final, ter uma retribuição. E qual é? Aqueles estudantes que escolherem este modelo acadêmico vão se transformar em empregados de vocês, ou seja, funcionários e ativos de vocês. Porque sabemos que a demanda no setor de ciência e tecnologia, de base tecnológica, é muita. Nos diziam na França que eles produzem cerca de 7 mil, 10 mil engenheiros por ano e a sua demanda é mais ou menos 25 mil. Mas eles não imaginavam que a Alemanha, o seu vizinho, gere melhores oportunidades de trabalho. Então, desses 10 mil que eles geram, 3 ou 4 mil vão para a Alemanha. Então, a demanda da França fica com menos gente. Então, já não é a diferença entre o que geram e o que precisam. Além disso, devemos contar o que a Alemanha lhes rouba. Por isso, nós promovemos aqui em Nucatã a geração de mais talento, de capital humano. Tendo a infraestrutura nas nossas universidades e estando em condições de aceitar mais estudantes. É que vamos nesse caminho. No governo do ano passado, tivemos a oportunidade de abrir mais salas. 6 ou 7 salas este ano, vamos haver 10 salas mais, ou seja, em pouco mais de um ano. Estamos recebendo mais de cerca de 400 ou 500 pessoas que não tinham como entrar numa carreira tecnológica por questões de infraestrutura ou porque a universidade não poderia oferecer isso a eles. Estes são alguns dos exemplos que vimos desenvolvendo em Nucatã. Todos têm a ver com o setor tecnológico ou de base tecnológica. É um prazer tê-los aqui conosco. Acho que vai haver uma grande sinergia entre todos. E é preciso levar em conta, não deixar de entender, e vocês são especialistas nisso, que na internet as tiques são aquilo que dá forma, que modela esse novo mundo totalmente globalizado. E aqueles que não se preocuparem em fazer esses encontros e promover as sinergias com as organizações e com as universidades também, junto com o governo, não poderão avançar. Em nome do governador Maurício Vila, dou as melhores boas-vindas a vocês. Sejam muito bem-vindos. Esperamos que esse congresso seja frutífero para todos e todas. E não me resta nada mais a dizer do que dar por inaugurado este congresso do registro de endereços da internet da América Latina e do Caribe, LACNIC 39. Muito obrigada a todos e a todas. Muito bem, muito obrigada, Alejandro. Muito obrigada, Maurício. Então, como o Maurício já disse, consideramos inaugurado o LACNIC 39. Um forte aplauso novamente. Agora, em poucos minutos, vamos começar com a apresentação do relatório de ações da comunidade. Essa apresentação será feita por Laura Kaplan, gerente de desenvolvimento e cooperação do LACNIC. Então, daqui a alguns minutos, nós começamos. Os senhores já podem descer aqui do palco.